Olá meus amores um grande abraço mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo vamos dar uma geral do que tem de importante nessa em mais um dia né hoje é uma quarta-feira trazer detalhes trazer informações do que está rolando a respeito do auxílio auxílio Brasil de 600 reais olha os rumores há uma grande expectativa de que isso aconteça diversos parlamentares já estão aí se organizando é para debater e finalizar isso com o presidente Bolsonaro o próprio presidente o Valdemar presidente do PL já deseja iniciar o mais rápido possível essa definição olha saiu uma nota através do Ministério da Cidadania a respeito dos do Vale Gás sobre muitos questionamentos que estão sendo feitos é a beneficiários dizendo o seguinte eu não recebi em janeiro e aí terei direito ao benefício do mês de março Quais são as regras o que é que vai o que pode se esperar para o mês de março técnicos informam trazem todos os detalhes eu vou mostrar para você aqui tá como é que você tá em tudo bem com você como é que tá família tá bem quero desejar um dia abençoado por Deus que de tudo certo para você para toda sua família tá bora trabalhar vamos trazer aqui as informações deixa eu logo mostrar aqui algumas manchetes que estão rolando aí vários sites nesse momento em vários jornais é importante a gente ficar atento sobre o que é que está acontecendo de importante nesse momento uma informação que chamou atenção foi essa notícia aqui que eu não tenho nem dúvida né sobre o valor do auxílio Brasil olha só auxílio Brasil valor médio do benefício não compra sequer uma cesta básica isso é lamentável isso é lamentável bem é o seguinte de acordo com uma pesquisa realizada pelo Departamento inter sindical de estatística e estudos socioeconômicos de EES o valor médio pago pelo governo federal através do auxílio Brasil não é o bastante para comprar uma cesta básica a conclusão foi tomada com base na pesquisa sobre o preço da cesta básica nas 17 principais capitais brasileiras durante o mês de janeiro não é novidade muitos brasileiros agradecem porque antes no bolsa família o valor era de 41 reais quem não lembra disso né vocês sabem que se não fosse esse ajuste de auxílio Brasil esse complemento muitas pessoas estarão recebendo e estariam recebendo bem menos do que 100 reais esse complemento extraordinário que o governo paga para completar os 400 reais a gente já vinha questionando sobre essa definição qual seria o dispositivo para fazer com que esse valor permanecesse para sempre infelizmente o congresso não definiu apenas liberou a PEC 23 que relacionado ao ano de 2022 ou seja quando for lá no mês de novembro no final desse ano de novo vai ser necessário ter outra reunião no congresso outro debate para que para definir uma nova fonte lembra esses 400 reais que está sendo paga agora é devido a PEC 23 o dinheiro a verba tá saindo da PEC PEC 23 2023 já vai ser necessário outra fonte por isso quando for no final final do ano teremos debates para definir isso e aí aquela coisa ruim com ele pior sem ele e quando sabe essa pesquisa eu chamo é chamou atenção de muita gente aí eu disse não tem que falar sobre isso o valor médio do benefício não compra sequer uma cesta básica é o valor médio do auxílio Brasil agora para e quem pense imagine se fosse se essa PEC não fosse aprovada governo ia pagar uns 400 reais como o valor ficaria bem abaixo e muita gente sentiu isso no bolso quando foi no mês de novembro 13 milhões e 200 mil pessoas ficaram revoltadas quando chegou o mês de novembro onde o presidente Bolsonaro é tinha dito que ninguém iria receber menos que 400 reais quando chegou no mês de novembro tivemos aí milhares milhões de pessoas que receberam menos de que 50 reais foi 41 reais mais um reajuste de 17.84 por cento outros receberam 106 reais outros 130 reais e por aí foi a proposta era pagar 400 reais no mínimo depois teve toda aquela discussão a vamos pagar em dezembro depois não vamos pagar em janeiro depois o próprio ministro João Romaneto voltou atrás disse não a gente não é obrigado a pagar esse retroativo de novembro por isso que tá uma luta uma briga e alguns parlamentares estão cobrando e a gente tá esperando essa definição nesse momento que se sabe que o governo não vai pagar mais PEC essa essa PEC não essa esse retroativo do mês de novembro mas eu sempre digo não podemos abrir mão não podemos perder esse direito isso é igualzinho para os pais-chefes os pais-chefes em 2020 deveriam ter recebido cota dupla não receberam quase dois anos depois foi que o congresso tinha derrubado esse veto do presidente Bolsonaro e resolveu liberar 600 a 3 mil reais aliás nem todos os pais-chefes receberam né cerca de 824 mil pais-chefes fora do auxílio Brasil receberam ou estão recebendo desde o dia 13 de janeiro os pais-chefes fora do programa auxílio Brasil os pais-chefes que estão dentro do programa auxílio Brasil essa semana hoje já é quarta-feira estamos aguardando se o governo se o ministro né Roma Neto Ministério vai confirmar os pagamentos agora para fevereiro não porque até agora não se sabe de nada ninguém sabe infelizmente se alguém tá falando por aí que em fevereiro vai ser liberado pagamento dos pais-chefes é tudo mentira são feitos não existe ainda definição estamos aguardando essa é uma decisão que cabe ao Ministério da Cidadania porque dinheiro já tem o presidente liberou 4 bilhões e 100 milhões para pagar e aí só pagou os pais-chefes fora do programa auxílio Brasil dentro do programa auxílio Brasil tem mais de 400 mil pais que todo dia me questionam Alex será que paga em fevereiro Alex porque que o governo pagou em janeiro Alex será que paga em março então essa expectativa ninguém definiu ainda se alguém tá espalhando por aí dizendo que vai sair em fevereiro é mentira o governo não confirmou estamos torcendo que sai em fevereiro por isso que segunda-feira dia 14 começa os pagamentos com final do nisso um mas aí o governo tá fechando a folha de pagamento tá atualizando o sistema governo tem essa semana hoje quarta-feira tem essa semana praticamente até amanhã ou no março sexta-feira para definir se vai pagar os pais-chefes agora em fevereiro ou se vai ficar para outro mês março abril enfim vai ser definido ainda tá então a gente não pode abrir mão do retroativo assim como os pais-chefes não abriram mão né e agora a gente tá aguardando os pagamentos então é uma situação delicada uma situação bastante difícil essa questão do retroativo o governo quer que a gente esqueça eu sempre toco na tecla não podemos esquecer se você perdeu o seu direito esqueceu o seu direito é isso que o governo quer o governo que é isso que a gente esqueça o retroativo tá então não podemos esquecer temos que cobrar temos que lembrar sempre agora eu pergunto os parlamentares vários parlamentares devem começar a aumentar o nível de cobrança de exigência e dizer olha eu quero a liberação do retroativo do mês de novembro temos aí 13 milhões de 200 mil pessoas que receberam menos do que 400 reais e o governo disse que iria pagar e agora tá dizendo que a lei não obriga que história é essa a gente precisa tá acompanhando isso de perto tá importante a gente tá acompanhando isso de perto bem o auxílio de 600 reais é promessa nesse momento a volta do auxílio emergencial pode acontecer mas a grande questão é o Alex esse vale gás não recebi em janeiro não terei direito ao benefício agora no mês de março então presta atenção você que não recebeu o gás você que não recebeu não foi não foi selecionado para receber em janeiro será que você vai receber em março então bora lá a próxima parcela do auxílio gás será pago no mês de março próximo mês para as famílias de baixa de renda escritas no programa essas são selecionadas automaticamente a cada dois meses mês sim mês não antes do depósito ser realizado a escolha dos beneficiários é feita com base nos dados no card único inseridos pelas prefeituras dessa forma quem ficou sem o benefício bimestral no valor de 52 reais em janeiro agora pode ter uma uma nova chance no mês de março a primeira rodada de pagamentos contemplou cerca de 5 milhões de famílias foi exatamente 5 milhões 580 mil famílias o objetivo é ajudar as famílias a comprar um botijão de gás e cozinha de 13 quilos agora quem vai ter direito a receber esse vale gás no mês de março Alex presta atenção os recursos do programa segundo o ministério da cidadania é que vem através desse dessa pasta mas a responsável pelos pagamentos quem libera os pagamentos a caixa econômica federal então para receber o benefício é necessário estar escrito no card único e manter os dados sempre atualizados contudo só esse registro não basta para ser selecionado pois é necessário cumprir alguns requisitos básicos então segundo a caixa econômica federal segundo o próprio ministério da cidadania em nota o auxílio gás é pago da seguinte maneira é pago a essas famílias famílias que têm renda de até meio salário mínimo ou seja 606 reais por pessoa e famílias que possuam algum membro beneficiário do bpc sobre esse membro beneficiado do bpc há uma incógnita porque no mês de janeiro deveria em famílias com membros do bpc deveriam ter recebido eu recebi várias reclamações vários beneficiários do bpc simplesmente não receberam de acordo com as regras no segundo caso citada a família pode ou não está escrita no card único vale ressaltar que mulheres vítimas de violência doméstica que estejam debaixo de guarda de medidas protetivas teve prioridade no mês de janeiro para a liberação dos pagamentos e aquelas famílias com a renda zerada famílias com algum tipo de renda mesmo sendo famílias maiores mas volumosas poderão agora entrar em março agora como saber se eu vou receber esse vale gás em março alex segundo o ministério da cidadania a cada dois meses é feito uma nova análise na base de dados para verificar se novas famílias serão incluídas no programa então cabe a data prévia fazer isso sendo assim quem não contou com benefícios em janeiro pode estar para receber o vale gás agora no mês de março se passar a cumprir os requisitos os interessados em verificar a situação dos depósitos podem consultar a partir já do pagamento do mês de março ou seja quando estiver bem pertinho do pagamento do mês de março então você pode consultar através do aplicativo do auxílio brasil baixo app você pode baixar também o aplicativo caixa tem baixo app ou você pode fazer pelo atendimento da caixa ligando para o telefone 111 segundo o ministério da cidadania outras dúvidas também podem ser sanadas diretamente com o próprio ministério da cidadania entrando em contato pelo telefone 121 famílias de baixa renda famílias de baixa renda que estão naquela classificação de extrema pobreza e que tem renda zerada essas tem prioridade total o Alex eu tenho renda zerada e minha família aqui tem cinco membros eu não fui selecionado em janeiro isso quer dizer que agora no mês de fevereiro eu tenho uma grande chance de entrar tem total chances agora lógico é esperar porque o ministério vai fazer uma seleção grandiosa lembro também que o próprio presidente bolsonaro ele já está em contato com a petrobras eu inclusive mostrei a entrevista dele que já está em contato com a petrobras para poder aumentar a liberação de um orçamento maior mas eu lembro que o governo tem um bilhão novecentos e vinte e três milhões de reais disponíveis para o vale gás quanto é que foi gasto até agora trezentos milhões governo gastou até agora trezentos milhões ué se tem trezentos milhões porque é se tem quase dois bilhões um bilhão e novecentos mais de um bilhão e novecentos porque é só liberou trezentos milhões até agora pois é o próprio presente disse que está tentando aumentar agora com a petrobras esse orçamento ou seja já são alguns parlamentares que estão cobrando para quem é o presidente presidente bolsonaro quer ser eleito novamente então trate de ajudar a população de uma forma mais rápida então é isso que a gente está aguardando beneficiários do auxílio brasil agora fica na expectativa mês de março vem aí uma nova lista uma nova seleção eu já vi rumores de que 5.58 que entrou em janeiro esse número poderá ultrapassar os sete milhões em março então é ficar aguardando agora com grande expectativa tá espero ter ajudado compartilhe esse vídeo no seu grupo do whatsapp linha do tempo do facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações eu tô lá no instagram lá no blog alex silva excelente dia a todos até a próxima pessoal tchau 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 e aí o e e e e e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma